Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral esquerdo que está muito próximo de ser confirmado Como novo reforço do Vitória Estamos falando de Guilherme Lazzarone 29 anos de idade que estava jogando pelo Grêmio Novo Horizontino Chega para ser mais um atleta rubro-negro No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Histórico na carreira, mapa completo de cruzamentos E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos do WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês? Show de bola! Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos, são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Guilherme Lazzarone Na temporada, passada temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 29 anos de idade 1 metro e 82 Jogou toda a temporada pelo Grêmio Novo Horizontino também No ano passado Trouxe jogos pela Série C Do Brasileirão de 21, tá bom? 12 partidas na temporada passada Metade delas, 6 Como titular Marcou um gol Deu duas assistências Três passos para a finalização 14 cruzamentos Com 14% de acerto Daqui a pouco a gente fala Se esse número é bom ou ruim Retomou a posse de bola em média 7,2 vezes A cada 90 minutos Um número razoável Para o lateral Ganhou 67% Das disputas de bola Por cima Um bom número Ele tem uma boa estatura Um metro E 82 foi muito bem Nesse fundamento Cometeu 6 faltas Tomou 4 cartõezinhos amarelos E não foi expulso Nenhuma vez O Guilherme Lazzarone Na temporada passada Torcedor do Leão Quero que você me diga Nos comentários O que você achou Desse quadrinho Dos números Do jogador Na temporada passada Aproveita para deixar Aquele likezinho Se inscrever No canal Claro que eu vou dar Na minha opinião Mas antes Tenho que trazer a boa Para vocês Quem não gosta De um descontão Então lá na Centauro Galera com o cupom FBSCOUT10 Vocês ganham 10% De desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Tem inclusive Camisa oficial Do Vitória Saindo por um precinho Camarada Com o nosso desconto Vou deixar o link E o cupom Na descrição Para vocês Poderem aproveitar Show de bola Rebobinando A nossa análise Voltando para Guilherme Lazzarone Na temporada passada Não dá para a gente dizer Que ele teve um grande ano Pessoal Apenas 12 partidas Em toda temporada Somente metade Delas 6 Como titular Não conseguiu ajudar muito O Grêmio Novo Horizontino Ao longo da temporada Por mais que tenha tido Uma minutagem razoável Não conseguiu ser Uma peça chave Da equipe paulista Ao longo da temporada E quando iniciou 2022 Fez apenas duas partidas Nesse paulistão Paulistão Veja que o Grêmio Novo Horizontino Foi rebaixado Para a série A1 Do campeonato paulista Então Pelo 2021 Ele chegaria Numa fase técnica razoável Para reforçar a vitória Pelo 2022 Não chega bem Nem tecnicamente Nem fisicamente Muito pouco jogou Nessa temporada Tá bom? Em relação aos cruzamentos Aquele fundamento Que vocês sempre querem saber De mim Se o jogador está indo bem Ou se está indo mal Então chama na tela Para a gente poder conversar Sobre isso Mapa de cruzamentos Completos Completos Do jogador Na temporada passada São poucos cruzamentos Apenas 14 Que ele fez Durante todo o ano Assim Não dá para a gente levar A ferro e fogo Mas vamos analisar Esses 14 cruzamentos Lembrando Para quem não conhece Que eu divido A lateral do campo Em zona da linha de fundo Entrada da área Intermediária E meio campo Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos Ele fez De cada parte do campo Quantos ele acertou Quantos geraram a finalização 14% Pessoal Não é um índice legal Beleza? Normalmente os laterais Ficam entre 20 25% Você acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas 14% É abaixo De um índice Que já é baixo Normalmente os próximos laterais Mas mais uma vez Reafirmo 14 cruzamentos Não dá para a gente tirar Nada muito definitivo É uma margem de observação Muito pequenininha Mas nela Ele não conseguiu ir muito bem Pelo menos Ele conseguiu gerar Dois cruzamentos Que tiveram a finalização E nesses dois Saíram gols Ou seja As duas assistências Saíram em cruzamentos Tá bom? Maravilha Temporada 2021 Vimos os números Do jogador Mas vamos confirmar O rendimento Em 2022 E ver o seu passado Na carreira Jogou por equipes Que estavam disputando Série B De campeonato brasileiro Chama na tela Para a gente ver Pequeno histórico Na carreira Pessoal As umas 4 temporadas De Guilherme Lazzarone Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2019 Já estou um pouco Pelo Portimonense De Portugal E um pouco Pelo esporte Que naquela temporada Estava na Série B Do Brasileirão 13 partidas 12 como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência Vem 2020 Talvez o melhor ano Recente Da sua carreira Joga a Série B Pela Ponte Preta 42 jogos 39 Como titular Um gol marcado 4 assistências Vem 2021 Chega o Grêmio Novo Horizonte Já vimos os números Não preciso repetir E como eu havia falado Vem 2022 Faz duas partidas Nenhuma delas Como titular Pouco participa Não consegue marcar Nenhum golzinho Dar nenhuma assistência Então a gente percebe Que de 2020 pra frente O Guilherme Lazzarone Não teve assim Uma grande fase Como se tivesse participado De uma campanha boa Do Grêmio Novo Horizonte Na Série C Não foi um titular Absoluto E em 2022 O time foi rebaixado Nem assim Ele conseguiu Ter uma boa minutagem Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Guilherme Lazzarone Pra reforçar a vitória Bem pessoal No que pese O momento recente Do jogador Não ser aquele Que a gente gostaria Não tá vivendo boa fase Lá no futebol de São Paulo É um jogador Que pelo menos Já teve experiência Em equipes grandes Do futebol brasileiro Já jogou Série B Pelo esporte Jogou uma boa Série B Pela Pontes Preta Em 2020 Eu acho que pra jogar Uma Série C É aquele tipo de jogador Que você pode ter No seu elenco O Grêmio Novo Horizonte Não teve ano passado Não foi um titular Absoluto Mas conseguiu compor ali O elenco Bem ou mal Fez parte De uma boa campanha Da equipe paulista Claro que eu não me empolgo demais Com essa contratação Mas entendo também Que é um jogador Que você pode ter Dentro do elenco Não vou dizer Que é uma contratação Sem pena em cabeça Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Se concorda Se discorda Da minha opinião Diga pra mim Se você aproveitou O nosso cupom Lá na Centauro Comentário Tá aí pra isso Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça É claro De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu E não esqueça E não esqueça E não esqueça De ativar o sininho